Neste sábado, fechando o Verão Fight, no Centro de Lutas Municipal de Santa Luzia, a disputa do Cinturão 66 do Federação Fight, com Michel Shaolin e Ellison Machado. A encarada agora para vocês, eles que amanhã buscam o Cinturão de 66 quilos nas mãos da garota da luta, Vivi Cordoval. Não perca, assista ao vivo essa luta amanhã no Centro de Lutas de Santa Luzia. Lutas amadoras de boxe e MMA, a partir de 9 horas da manhã, ingressos no local só 20 reais. Eu disse 20 reais. Lutas o dia inteiro e à tarde, lutas shows com os maiores nomes do MMA de Minas Gerais e a disputa do Cinturão. Eu espero vocês.